Atualizou de novo, repertório no pé, o senhor é o sol, pancada 5.0 Tá tocando o paletão, vida! Estudadinho da Lidia, da Lidia, yeah! Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí, na proteção de tela do seu celular E você usando a letra K no seu colar Eu não tô me achando, só te achei A cara dupla sempre que eu sempre procurei Então fala que você ainda acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu fosse em uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu, você e uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo E eu não tô me achando Eu só te achei A cara dupla sempre que eu sempre procurei Então fala que você ainda acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo E eu, você e uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito Imagina aí minha vida Eu, você e uma casinha, geladeira cheia A gente dormi de conchinha daquele jeito E sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo